O Marreco recebeu o Ampere na noite da terça-feira no ginásio Arrudão e o Ampere saiu na frente neste gol de Jardel. Com 4 minutos, Evaristo cobrou o pênalti e fez o segundo do Ampere, 2 a 0. O Marreco descontou nesta jogada de Joãozinho, chute cruzado passando por baixo do goleiro Rony, 2 a 1, resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, Dudu Taborda mandou no ângulo de Renan Cabral e fez o terceiro do Ampere, 3 a 1. Mas o Marreco não desistiu, Joãozinho bateu para a defesa de Rony, mas no rebote, Capa descontou, 3 a 2. E na cobrança de escanteio, Capa fez mais um, segundo dele e o empate do Marreco. Final, Marreco 3, Ampere também 3. O Marreco chega aos 6 pontos após 5 rodadas. O Ampere sobe aos 7 pontos na tabela.